Feminista, se cuida, se cuida, se cuida, se é um machista, América Latina, mas é toda feminista. Na Copa, na Copa, na Copa eu abro mão, eu quero meu dinheiro pra saúde e educação. Na Copa, na Copa, na Copa eu abro mão, eu quero meu dinheiro pra saúde e educação. Na Copa, na Copa, na Copa eu abro mão, eu quero meu dinheiro pra saúde e educação. Na Copa, na Copa eu abro mão, eu quero meu dinheiro pra saúde e educação. Na Copa, na Copa, na Copa eu abro mão, eu quero meu dinheiro pra saúde e educação. O retrovinário é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. O retrovinário é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. O retrovinário é meu amigo, mexeu com ele, mexeu com ele, mexeu com ele, mexeu com ele, mexeu com ele. Obrigado. Onde está se vir? Aqui para o país está se vir. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Ei, viva! Paga a minha tarifa! Ei, viva! Paga a minha tarifa! Ei, viva! Paga a minha tarifa! Ei, viva!